Música 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 Indo por aqui. A libertação acabou. Os preços voltaram ao normal. Fante inimigo acima. Alguém precisa de blindagem corporal? Alguém precisa de blindagem corporal? O círculo está se fechando. 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 Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Encontrei equipamento letal aqui, estou indo lá. Fante aliado acima, começando a varredura. Será que é não ser o quê? Indo por aqui. Certo, avançando. Alvo avistado! Está se aproximando! Indo por aqui. Já pra zona de segurança. Vamos lá! 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 Alguém precisando disso aqui? Certo, avançando. O seu companheiro foi marcado como procurado. Mantenha ele protegido. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau. São só 10, dá pra ganhar. Tchau. Indo por aqui. Certo, avançando. O kulak está fechado. A área está limpa. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Já se aproximando. Já se aproximando. Só resta um single. Não são alvos. A vitória é sua. Tchau. 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 Tchau.